O Internacional perdeu a grande chance de matar tudo hoje, 11 pontos, estava tudo sacramentado, na pior das hipóteses chegaria em segundo lugar, porque o Nacional poderia ter só 10 pontos por dois minutos, porque foi só o que correu a bola, o Inter perdeu essa condição. E agora terá que ganhar para ficar em primeiro e empatar para ficar em segundo. Digamos que o Independiente de Medellín ganhe do Metropolitano, vai a 10. O Internacional fica com 9, que tem agora, e aí terá que ganhar para ser primeiro. Mas o Inter atingiu hoje uma condição de ser primeiro do grupo. O Inter tem 9, ganhando vai a 12. O Nacional de Montevidéu pode chegar no máximo a 11. O Independiente de Medellín ganhando vai a 10. Então o Inter adquiriu hoje a condição de ser primeiro do grupo. Então já teve uma micro conquista. E outra, uma hora a sorte vai mudar. Estava mudando hoje quando o juiz anulou o pênalti. O cara pisa na perna do Igor Gomes, poderia ter tomado até cartão vermelho. Agora, alemão, Wanderson, mijada é pouco. Não dá para multar. Não dá para humilhar. Mas de novo a torcida do Internacional sofrendo por causa que esses caras não sabem o que é contra-ataque. Contra-ataque é uma obra de arte. É uma das coisas mais bonitas do futebol. Ninguém tem o direito de destruir o contra-ataque, como destruíram os contra-ataques do Internacional, Wanderson e alemão. E no primeiro tempo também o Pedro Henrique não foi diferente. Ah, mas tem que colocar o Luka. Mas quem está fora sempre é a solução. De repente não precisaria entrar o alemão. Está muito enredado o alemão. Está muito atrapalhado o alemão. E olha, está falando aqui alguém que defendeu ao extremo o alemão. Agora tem gado o Vasco. Jogando o que jogou hoje. O Inter se entregou. O Inter jogou os 90 minutos. Foi disperso com os seus atacantes. Esse é o problema. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. Sábado, hein? Sábado é dia de festival de fraldas na Maxi Econômica. Desco, vem, vem, vem comprar barato. Quanto mais compra, mais desconto ganha. Desco, super atacado. KTO.com. Aposte para se divertir. Aposte só o que pode. E você é acima de 18 anos, senão nem pode apostar. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Revisão de 30 itens em todas as lojas. Zé Pneus. Mas pela assessoria, doutor Milton Matrana, prestando serviço a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Fone Watts. 99 018 7107. Exclusiva. Revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos laminados, metais, persianas. Tudo é com a exclusiva do meu amigo Ricardo. Doze vezes sem juros. Três lojas em Porto Alegre. Atende todo o Rio Grande do Sul. Exclusiva RS.com, para saber tudo o que tem. Telefone 3365-4244. No Instagram, arroba exclusiva pisos e acabamentos. Desentupidora J. Sul. Entupiu? Transbordou? Desentupimentos em geral. Pode lhe visitar agora, inclusive, porque funciona 24 horas por dia. Sete dias por semana. 99 1 4 4 3 mil. 99 1 4 4 3 mil. Valeu, Colorado. Valeu.